O grande centenário Opa, desculpa aí, não era esse vídeo não, desculpa aí Há muito tempo, em um lugar não tão distante assim, mais precisamente aqui no Brasil mesmo Iniciava-se uma grande saga Uma saga de proporções épicas Muito acima de Davi Golias Capitalismo e Socialismo Brasil e Argentina Bush e Bin Laden Corinthians e Palmeiras Rede Glóbulo e Rede Record E muitos outros que eu não lembro agora Episódio 1 E único O ano era 1909 Vários acontecimentos ocorreram naquele ano Adolf Hitler comemorava seu décimo aniversário Provavelmente sua brincadeira preferida Era sigo líder Ou herói vilão Algo me diz que ele era assim? No Brasil era fundada a primeira instituição de ensino superior A Escola Universitária Livre de Manaus Fundado também o Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola no estado de São Paulo Atual Banispa Na política, Nilo Peçanha substitui Afonso Augusto Moreira Pena Na presidência do Brasil Nas Artes é inaugurado o Teatro Coliseu Santista No Mundo da Ciência Guglielmo Marconi e Calford Dan Brown ganham o Prêmio Nobel de Física William Oswald ganhou o Prêmio Nobel de Química Emil Theodor Kocher ganha o Prêmio Nobel de Medicina Na literatura Quem levanta o caneco é Selma Lagorov E os classificadores daquele ano foram Augusto Marie-François Bernadette Estorneiro de Constant Porém, nada Absolutamente Nada Se equivaleria em grau de importância naquele ano para o Brasil Que o lapso incomensurável da inteligência de um homem Ou então recém-impossado presidente do Partido Republicano Fluminense Nilo Peçanha No iluminado dia 23 de setembro de 1909 Baixo decreto número 7566 Criando 19 escolas de aprendizes artífices Para oferecer ensino profissional gratuito Eram as escolas técnicas Instituídas pelo governo federal Início do século XX O mundo passava por transformações Por causa da revolução industrial Isso acarretou muitas mudanças Algumas ruins Outras muito boas Em todos os âmbitos Por exemplo, nos transportes Isso Virou isso A grande revolução na história das artes E cinema Trazia algo que até então nos parecia mágica Onde máquinas arcaicas Movimentadas por manivelas Utilizavam vários negativos Para reproduzir imagens Que deixavam todos espantados Com tamanha façanha Mas tínhamos um projeto maior Queríamos criar asas Nossa maior ambição Era alcançar o céu Bem, houve várias tentativas Frustradas de início Para que isso acontecesse Alguns ossos quebrados Nada mais grave assim que isso Mas como o brasileiro nunca desiste Acabou dando certo E para que pudéssemos nos equiparar A estas séries de mudanças E finalmente resolver os problemas Vivenciados pela sociedade brasileira No início do século XX Quanto a mão de obra qualificada O então presidente Nilo Peçanha Através do decreto nº 7.566 Lança pedra fundamental Da rede federal de educação profissional No país Em 1959 Portanto, 50 anos após seu surgimento A rede é premiada Com a transformação das instituições Que naquele momento a representavam Em escolas técnicas federais Autarquias com autonomia didática Administrativa e financeira Que se firmaram como referência Na qualidade do ensino Passado mais meio século No ano do seu centenário A rede é instituída oficialmente Pela lei nº 11.892 De 29 de dezembro de 2008 Publicada no Diário Oficial da União De 30 de dezembro de 2008 No âmbito do sistema federal de ensino Como rede federal de educação profissional Científica e tecnológica Vinculada ao Ministério da Educação E constituída por 38 institutos federais De educação, ciência e tecnologia Institutos federais Pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca E de Minas Gerais E por 24 escolas técnicas Vinculadas a universidades federais Após grandes mudanças Que se seguiu desde seu início As instituições de ensino técnico do Brasil Teve seu mais novo ressurgimento Na atual gestão do governo federal Já que o mesmo vem reconhecendo A importância dessa modalidade de ensino E procurou aumentar a sua oferta Até o final de 2010 Totalizarão 354 unidades A partir desse maior reconhecimento A rede também estabelece parcerias Na área da educação Desenvolvendo projetos Para a inclusão social da comunidade Ou seja Ao se tornar centenária Começa um novo ciclo Uma nova história de superação Para viabilizar os institutos De referência nacional Na educação profissional e tecnológica Do século XXI Do século XXI Dos quintos Do século XXI Abertura 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 Abertura